Música Direto da Campus Party 2023 no pavilhão de exposições do IMB E agora eu tenho aqui ao meu lado um time de peso para tratar de um assunto importantíssimo Que vocês vão adorar Quem são? Vamos lá? Vou conversar com a Ana Clara Schneider, ela que é fundadora da Sondery Acessibilidade Criativa E também presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, Ana Obrigada, gente, é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com pessoas tão maravilhosas E eu queria começar o nosso papo me descrevendo já para a gente dar um pontapé inicial aqui Que é um dos recursos de acessibilidade Então eu vou me descrever porque eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados Eu tenho olhos castanhos, nariz médio, estou usando um batom rosa, um blazer branco e uma blusa azul marinho E esse é um recurso que a gente já utiliza para tornar acessível as informações que são visuais Para pessoas que não estão tendo acesso a essa informação Muito obrigada pela explicação, para a gente entender, vai ser ótimo, vai ser uma aula para todos nós, com certeza Jovanca de Gênova, gerente de educação do IAB Brasil, obrigada por estar aqui com a gente Vai ser uma grande oportunidade, a gente está muito feliz aqui por poder trazer um pouco do que a gente acredita E enfim, é sempre um prazer estar com essas meninas maravilhosas, eu tenho certeza que vai ser incrível Aproveito também para fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher cis, que tem a pele parda, os cabelos encaracolados Eu estou com um batom rosa, uma jaqueta de couro preta, uma blusa listrada branco preta Obrigada, viu Jovanca, por estar aqui com a gente E a Amanda Kamanchek, que é diretora do filme Chega de Fio Fio e especialista em gênero e diversidade Amanda, é um prazer estar aqui com você também Prazer, obrigada e também aproveito para me descrever para quem está ouvindo Eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, uma franja, estou usando brinques longos, um terno rosa e uma blusa roxa É um prazer conversar com vocês pelos próximos 20 minutos Vou começar com você, Ana, gostaria que você explicasse um pouco do seu trabalho Você faz a ponte aí entre empresas e pessoas com deficiência para ações de publicidade Para que essas peças publicitárias sejam mais representativas O que é super importante e que demorou muito para acontecer Conta para a gente um pouquinho desse trabalho, por favor Sim, exatamente, Adriana A Sondra é uma consultoria, ela nasceu com esse propósito de ser uma consultoria de acessibilidade criativa Então o nosso trabalho é formar times compostos por pessoas, por profissionais com deficiência Que são escolhidos por uma curadoria por projeto a projeto Para poder pensar a acessibilidade como parte do processo criativo mesmo E não como um recurso a ser pensado só depois que todo o conteúdo já foi feito, já foi elaborado A campanha já foi pensada, produzida E aí fala, puxa, tinha que ser acessível, vamos pensar agora nos recursos Não, o ideal é sempre pensar o quanto antes Pensar isso no momento de briefing, no momento de planejamento Quanto antes a gente pensar nesses detalhes e na produção desses recursos Mais fluido vai ser o processo para todos os envolvidos E o potencial de criatividade da inserção desses recursos Ele multiplica muito, porque não são só os profissionais de acessibilidade pensando Mas também os profissionais criativos Então isso é um terreno fértil para que a gente possa Ir derrubando uma das barreiras atitudinais em relação à diversidade, à acessibilidade Que é essa ideia de que quando a gente pensa em algo com acessibilidade A peça de comunicação fica, entre aspas, assim, fica diferente Ou a gente vê ali um intérprete de livros Tem pessoas que acham que o intérprete atrapalha uma diagramação Alguma coisa assim e não faz sentido Tudo isso, todos os elementos fazem parte do conteúdo Então a sonda vem realmente para pensar o processo criativo de conteúdo, de campanhas Considerando já a acessibilidade e a participação de profissionais com deficiência Ao longo de todo o projeto E a gente trabalha muito com interseccionalidade também Então com outros recortes de diversidade Um dos motivos pelos quais a gente está aqui também para falar da trilha de diversidade do IAB E conteúdos que nos unem Isso é ótimo, a gente vai segurando o pessoal Porque todo mundo vai ficar curioso para entender o que é essa trilha O mundo precisa ser mais inclusivo Isso é urgente, já tinha que ter acontecido há muito tempo Não aconteceu, mas eu acredito que a gente está ali no caminho A partir de iniciativas de pessoas interessadas e comprometidas como vocês Por exemplo, Jovanca, conta para a gente como é hoje a realidade das minorias no mercado de trabalho, nas corporações Olha, a gente pode, claro que a gente tem que sempre olhar para o copo cheio Acho que a gente vem melhorando muito, acho que esse é um assunto que antes a gente encontrava barreiras, como a Ana disse Mas encontrava também muita dificuldade de explicar, de achar que, imagina, isso não acontece Quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, não, não é bem assim, as oportunidades estão aí De um tempo para cá a gente vem melhorando muito, avançando muito Mas, claro, a gente tem muita coisa ainda para fazer Muita coisa ainda para melhorar, para discutir como sociedade, como indivíduos, como cidadãos Então é importante a gente pensar que os grupos minorizados E aí a gente pode abrir aqui falando de pessoas com deficiência, mulheres, mulheres negras, negros Enfim, uma população LGBTQIA+, são pessoas que precisam ser vistas, reconhecidas e inseridas Não só no mercado de trabalho, não só nas empresas, mas na sociedade A gente precisa ver mais essas pessoas em lugares de poder Acho que a representatividade, a gente poder se espelhar nessas pessoas Elas serem vistas na TV, serem ouvidas no rádio, podcasts Acho que é isso que a gente espera e quer Que esses grupos sejam reconhecidos e vistos, não esquecidos Exatamente, inseridos e também tendo suas habilidades valorizadas Exato, e não só lembrar quando a gente quer discutir o assunto de diversidade e inclusão Passar também das datas comemorativas, lembrar das mulheres no dia 8 de março Ah, vamos falar de uma outra, mês de junho, que é um mês importante E não que isso não é importante, não seja importante, são datas Mas não é só nessas datas, não é só no dia 20 de novembro Quando a gente fala da população negra Não, não é isso, a gente tem que passar também os calendários, as datas É o dia a dia, é ter intencionalidade, sabe? No que a gente faz, no que a gente acredita e no que somos Porque quando a gente fala de diversidade, eu sempre brinco que é sobre o outro Como o outro impacta a nós Então não é mais sobre você, é sobre como você insere essas outras diferenças na sua vida Independente de quem você é, da sua história, da sua cultura, da sua família, das suas oportunidades Então a gente tem que entender a dor do outro Passa por isso quando a gente fala de diversidade e inclusão Agora as palavras diversidade, equidade, inclusão A gente tem ouvido muito nos últimos anos Na publicidade, quando a gente lê, enfim, nas matérias Muito tem se abordado sobre esse tema Inclusive dentro das empresas também Não dá mais pra ficar fora dessa discussão Agora na tua opinião, Amanda Esse tema, né? Essas três palavras estão sendo valorizadas dentro das organizações como deveria ser? Ou ainda é aquela coisa, o pessoal meio patinando Eu falo disso, mas também eu vou só até aqui Como é que tá sendo isso? Na realidade A realidade ainda é que isso é um pontinho fora da curva A gente tem um movimento muito grande A gente tem um movimento LGBTQI+, a gente tem um movimento negro, um movimento feminista Aqui no Brasil já tem uma história, uma trajetória Mas, enfim, nas empresas ainda a gente patina muito, né? Então a gente tá num momento de reparação de centenas de anos Em que todas as populações que são maioria dos nossos países Estavam excluídas no mercado de trabalho Pra um momento em que a gente começa a entender Não só na contratação, mas no dia a dia O que é fazer a gestão de uma geração nova Com demandas muito diferentes das nossas Então a própria educação dessa geração já é muito diferente Já é muito mais inclusiva e muito menos rígida, né? A relação que elas têm com a chefia é completamente diferente Então não só esses grupos, né? Que são minorizados, mas que são a maioria Estão entrando, felizmente, pra posições importantes Mas também os jovens estão chegando com uma demanda muito diferente Pra quem faz gestão e coordenação hoje em dia, né? Então eu gosto muito de mencionar a lei Emprega Mais Mulheres Que é uma lei que desde março desse ano Obriga as empresas, né? A fazerem esse tipo de mudança Então todas as empresas agora não só são obrigadas a fazer o compliance Ter uma ouvidoria, fazer uma escuta Mas também ter formação contínua E lembrando disso, de divulgar qual está sendo a diferença Funcionou? A gente está vendo mudança nessa empresa Para que os funcionários consigam visualizar aquilo que está acontecendo na prática Já avançamos, você acha que precisa acontecer? O que mais, assim, de como avançar mais? Eu acho que é essa a pergunta, Ana Eu acho que concordo muito, né? Que os desafios, eles já existiam Eles estão sendo melhorados Mas tem muita oportunidade Eu acho que é importante a gente reconhecer Que tem desafios, existem barreiras Mas quando a gente consegue ultrapassar São muitos os benefícios Benefícios de negócio Benefícios de estratégia Benefícios de reputação Então existem muitos estudos que mostram Que quanto mais diversa uma equipe é Mais produtiva ela é, mais criativa ela é Então a gente tendo pessoas com perfis diferentes Formações diferentes, históricas diferentes Vão fazer com que o processo seja mais produtivo, mais criativo Então eu acho que a gente sempre parte muito do princípio do conhecimento Da informação Porque muitas dessas barreiras Vêm de um viés inconsciente Porque a pessoa não teve ainda um contato com aquele recorte Com aquela população, com aquela pessoa com aquela característica Então num primeiro momento Tem até aquela cara de culpa Ou então aquele medo, aquela insegurança Será que eu estou falando certo? Será que eu posso chamar dessa forma? E aí isso vai gerando tantos Tantos Uma barreira, não Tantos muros E aí a pessoa fala Então é melhor eu nem começar Nem vou conversar Porque vai que eu erro Então a gente trabalha muito com a questão da informação Quando a gente trabalha com empresas De criar um espaço seguro para o aprendizado E tirar para que essas dúvidas sejam sanadas E crie um ambiente propício Para fortalecer o que eu chamo da cultura da acessibilidade Da cultura da inclusão Como a Giovanni falou Não é para pensar só pontualmente Em algumas datas Ou algumas iniciativas Claro que elas são importantíssimas E é importante que a gente reconheça e celebre Porque elas têm que acontecer Mas não dá para acabar Então eu acredito que o que dá para continuar O que pode melhorar ainda mais esse processo É a constância É realmente uma continuidade De pensar nessas iniciativas De pensar nesse conteúdo De pensar nesse tema De uma forma perene E não somente pontual E isso passa pela educação E antes de entrar no comprometimento de vocês Com essa trilha Que vocês estão organizando Organizaram E que é muito bacana Justamente para levar conhecimento para as pessoas Vou abordar isso com a Jovanca daqui a pouquinho Eu quero perguntar uma coisa para a Amanda Nessa linha A gente não pode esquecer Que apesar de a gente estar vivendo A transformação dentro das empresas Mas também fora Porque é uma mudança De cultura Né Amanda É muito complexo isso A gente não tem que mudar Sua mentalidade ali dentro da empresa Como eu vou lidar com isso Tem que mudar minha cabeça fora de lá também Não é? Isso é Exatamente Esse curso Eu acho que ele funciona Tanto para quem exerce Algum tipo de parentalidade Então para Quem tem que fazer Alguma tutoria E está lidando Com essa geração alfa Que a gente está falando aqui Mas também Principalmente para quem tem Esse papel de escutativa Que eu acho que é isso Quando a gente fala de uma educação menos rígida A gente está falando de um lugar Em que a gente consegue escutar o outro E a diversidade Ela passa por esse momento Que não é só entender a dor do outro Mas ter empatia Entender o lugar de onde essa pessoa vem Mas também todos os ganhos Que a gente tem com a diversidade Enfim A gente tem um mercado Que de fato está crescendo E está mudando bastante E as empresas têm tido Sempre tiveram Um papel de buscar essa inovação E trazer essa mudança cultural E praticar isso Errando Acertando Mas a gente está aqui Para apoiar as pessoas Dentro do Tentarem errar menos Mas também aprenderem com os erros Que estão sendo cometidos Para que a gente possa incluir E tratar bem E ter um ambiente bacana de trabalho Poder falar disso sem tabu Acho que é importante também Porque a gente sempre diz Que em determinados mercados Em determinados momentos Que faltam talentos E o que eu posso dizer É que os talentos estão aqui Eles só não podem ser procurados Nos mesmos lugares A gente tem que ter Essa disponibilidade Esse comprometimento De abrir E eles estão lá E isso é mágico A Ana trabalha isso É impressionante Como a gente pode achar Em lugares inimagináveis Pessoas que vão ser assim Vão fazer toda a diferença Para uma empresa E para o mercado O que não podemos É realmente procurar As mesmas pessoas Nos mesmos lugares Pessoas parecidas Com culturas parecidas Formações O padrão Ele é limitante Ele não abre Para novas possibilidades Então Ah, mas eu quero muito Contratar uma pessoa Mas tem que falar alemão De ser engenheiro Tem outros tipos de pessoas Você não precisa procurar Nos mesmos lugares Isso eu te garanto Tem que ter disponibilidade Tem que ter E isso que a Ana diz Persistir Você não vai Fazer as coisas Da mesma forma Você vai encontrar Os mesmos resultados Passa por isso Quando a gente Provoca Uma empresa A ser diversa Inclusive A gente está falando disso Sabe De trazer Pessoas diferentes Para lugares Para os lugares Que sempre foram ocupados Por pessoas iguais Tudo isso Passa pela educação Também Jovanca E vocês estão Com esse projeto Que é super bacana Que a trilha Está sendo Organizada por vocês No IAB Eu quero que você Conte para a gente O que é a trilha E o que vocês estão Querendo Qual o conteúdo Que vocês querem passar Perfeito Acho que é a oportunidade De a gente contar Um trabalho Que a gente gosta muito A gente está muito orgulhoso Que é a trilha De diversidade E inclusão Para a publicidade digital A nossa ideia É trazer essa formação Porque outra coisa Também que eu quero Destacar aqui A gente precisa Ter formação Precisa parar Estudar Entender Quando você quer entender Os seus vieses Como que você identifica Isso Você precisa entender O que é vies Você precisa saber Como que isso se construiu Para você poder Ao longo da sua história Ir mudando isso Porque é um padrão E você também Não vai fazer isso De uma hora para outra Mas você precisa começar Aí a partir disso A gente vai falar Sobre comunicação Não violenta Que a Amanda Que vai trazer Para a gente Esse conteúdo Vai ter um módulo De grupos minorizados Aí a gente vai falar De pessoas com deficiência Vamos falar de mulheres De gênero Equidade de gênero Vamos falar sobre Racismo Vamos falar sobre Empreendedorismo Quando a gente fala De diversidade e inclusão O que é isso? É oportunidade? É a única opção? Mas como é que isso surge? Tem uma potência absurda Uma criatividade imensa Nisso tudo E como que a gente pode Apoiar esses Essas pessoas? E depois a gente vai ter Um módulo exclusivo Para falar de publicidade digital Que aí sim A gente vai falar De direcionar isso Para a publicidade Porque também Quando a gente Vê campanhas no ar Se a empresa Se a empresa já não tem Essa cultura Essa preocupação A gente também vai Repetir padrões Então é importante Estar atento a isso E aí a gente tem que falar Formação da empresa Da agência Dos profissionais Que atendem Que são responsáveis Por isso E eles não vão Simplesmente começar A fazer campanhas E vão falar de publicidade Trazer uma publicidade Diversa Se ele não parar Antes Para fazer essa formação Então o que a gente quer Que fazer o convite É para vocês conhecerem O nosso conteúdo Que foi feito De uma forma muito responsável Trazendo pessoas Que são especialistas Na área Que trabalham Que estudam isso De uma forma muito séria E enfim É uma trilha Com 57 horas De duração Então ela tem Ela é parruda Para isso Ela traz Um conteúdo Inicial A gente até brinca Que ela tem bastante Conteúdo Mas é um pontapé No mundo da diversidade Porque tem muitas camadas Tem muitas coisas Que você vai acabar Descobrindo ali Que você com certeza Vai se interessar E vai continuar isso Para a sua vida É algo para sempre Agora não é um conteúdo Voltado só para líderes Só para donos de empresas Para chefes Não Todo mundo pode Aprender com vocês Todo mundo A pessoa de RH Que talvez esteja mais Inserida nessa discussão Mas para os profissionais Direto Que vão fazer as campanhas E para os líderes também É um convite Para todos os profissionais Que queiram E desejam uma formação Nessa área de diversidade Que querem entender melhor O que está acontecendo Quando a gente fala disso Por que isso me afeta também Eu tenho certeza Que isso vai A resposta vai vir Durante as aulas Durante as discussões Enfim Acho que é para todo mundo Todo mundo que quer Ser uma pessoa Com outro olhar No mundo E eu reforço também A importância desse convite Para a indústria mesmo Não só para todos Todos os níveis De senioridade De cargo De liderança Ou júnior Ou pleno Ou sênior Mas também para Atores diferentes Então para mídia Para agência Para veículo Para marketing Para cliente Para marca Porque cada um Tem a sua parcela De responsabilidade Na construção Dessa cultura De acessibilidade De inclusão Então é legal Que todo mundo Reconheça o seu papel E aí para a gente Reconhecer o nosso papel É importante Que a gente tome contato Com a informação Que a gente estude Que a gente se questione Que a gente aprenda Com os nossos erros E passe a ser E aí quando a gente aprende Na ideia que realmente A gente traga Esse letramento Básico Primeiro conceitual E aí depois Com alguns módulos Mais práticos De aplicação mesmo Qual a melhor forma De aplicar Um recurso Ou outro Para de fato Aterrissar o assunto E não ficar também Só no slide Alguma coisa Para ficar na gaveta Não, a gente quer pensar Realmente um conteúdo Que seja útil Aplica de uma forma Para ficarem na prática Exatamente Porque tem muita gente Bem intencionada Que quer mudar Sabe que está atrasado Eu quero mudar Como eu posso falar Corretamente Como eu posso me referir Aquelas pessoas Da forma correta Como eu posso não ofender Tem muita gente Bem intencionada E às vezes as pessoas Não sabem o caminho Onde eu posso procurar Esse conhecimento Onde eu posso me capacitar Para lidar Para gerir uma empresa Que tem essas pessoas Na verdade Então isso é muito bacana E aí está aí É importante a gente procurar Uma instituição De confiança Que promova Esse conteúdo Com qualidade É isso, né Amanda? Acho que tem uma responsabilidade Grande desse time aqui Porque não só De ser um espaço De escuta De troca De liberdade Porque dentro da empresa As pessoas têm dificuldade Também de falar Das suas questões Então você poder fazer isso No ambiente de conhecimento De educação Ajuda muito No aprendizado Mas também é uma responsabilidade Nossa De um time que vem aí Há anos Eu falo que eu meio que Abria o terreno Assim, a mata E agora tem muitas iniciativas Assim, mas essa é uma Que eu tenho muita firmeza Assim, de realmente indicar Para quem quer aprender mais Sobre todos esses temas aqui Eu acho que, né? E a gente tem uma coisa boa Para quem está ouvindo A gente está acompanhando Que a gente vai dar um desconto Então tem um cupom de desconto Use o CP15 CP15 No momento da sua inscrição Que você vai ter 15% De desconto na nossa trilha É só entrar no site do IAB? É só entrar no site do IAB E qualquer dúvida Pode procurar lá O time de educação Que sou eu e a Júlia Que nós ali vamos atendê-los E, enfim, ajudá-los nesse processo Gente, muito legal Essa conversa com vocês A gente teria assunto aí Para mais umas duas horas Não é verdade? Tudo Infelizmente nosso tempo se esgotou Mas assim, acho que deu Para vocês passarem a mensagem Importante que vocês precisavam passar Também falar sobre essa Trilha de diversidade Que é importantíssima Que as pessoas procurem conhecimento Que as pessoas busquem essa trilha Para elas poderem evoluir Que é isso que a gente tem que fazer aqui Evoluir, melhorar E incluir todas as pessoas Nos nossos ambientes Todos Certo? Ana, muito obrigada Por estar aqui com a gente Jovanca Amanda É um prazer conhecer vocês Parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Tem desconto Ela prometeu Né, Jovanca? Tá Prometido E agradeço muito A tua companhia A gente segue por aqui Na Campus Party 2023 Direto do pavilhão De exposições do AEMB Fique de olho no Portal R7 Daqui a pouquinho a gente volta A gente segue por aqui